E neste vídeo eu vou retirar uma dúvida que é muito frequente do pessoal aqui no canal no YouTube. DG, eu consigo responder as mensagens de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, Telegram, diretamente na tela do meu Smartwatch W37 Pro? Tem muita gente aí se enganando por falta de pesquisa e também muita gente sendo enganada por vendedores maliciosos. Então neste vídeo eu vou tirar de uma vez por todas essa dúvida aí. Tem ou não tem a possibilidade de eu responder as mensagens diretamente na telinha do meu Smartwatch? Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal, o canal DG Explica. Para quem não me conhece, está chegando agora, meu nome é Douglas e aqui no canal a gente faz diversos tipos de vídeos com produtos importados em geral para que você compre sempre o melhor produto aí para você, para que você não leve nenhum tipo de prejuízo. Nesse vídeo eu vou responder mais uma vez uma dúvida que continua sendo muito frequente aí de todos. DG, eu consigo responder as mensagens das minhas redes sociais através de um Smartwatch como o W37 Pro? Pessoal, apesar desse Smartwatch ser novo, foi lançado aí há pouquíssimo tempo, ser muito bom, ele não tem essa possibilidade e também não tem possibilidade como o DT100, W46 e outros Smartwatches nesta faixa de priso, certo? Smartwatches que tem essa possibilidade, geralmente são Smartwatches aí galera, um custo mais caro, né? Eu já gravei vídeo aqui no canal com o TicWatch E, né? Onde eu mostrava que tem essa possibilidade naquele Smartwatch e ele estava num preço até bem baixo, mas aquilo era uma promoção muito específica. Geralmente Smartwatches que tem essa possibilidade aí é um Apple Watch, um Samsung ou um TicWatch mesmo, mas é Smartwatches aí na faixa de mil reais, tá pessoal? Claro, pode ter alguma promoção ou outra, mas são Smartwatches que tem um sistema meio que independente, tem um sistema próprio, tá bom? Ele também pode ser conectado ao seu celular, como o TicWatch E era, né? Eu mostrei no vídeo aqui no canal, mas geralmente são Smartwatches aí um pouquinho mais evoluídos. Eu creio que os chineses estão trabalhando para isso. Em breve a gente vai ter a possibilidade de ter Smartwatches aí com custo baixo que tem essa possibilidade, mas na nota desse vídeo ainda não é possível. Então, eu vou mostrar para vocês aqui quais que são as possibilidades que a gente tem ao receber uma notificação na tela do W37 Pro, para que vocês tirem essa dúvida da cabeça de vocês de uma vez por todas e comprem o Smartwatches sabendo que vocês estão levando aí, tá bom? Mas antes da gente iniciar esse vídeo, eu quero te convidar a fazer parte aqui do nosso canal, o canal DG Explica. Quero que você chegue deixando esse likezão, é de graça, não paga nada. Se inscreva e ative esse sino das notificações para receber todos os nossos vídeos aí a partir de agora, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá tirar a dúvida de vocês aí nesse vídeo, né? Eu consigo responder as mensagens aqui na telinha do W37 Pro. É um Smartwatch muito bonito, né? Foi lançado aí há pouquíssimo tempo, tem bastante função interessante, mas eu vou mostrar para vocês que não tem essa possibilidade, tá? Vou abrir aqui o aplicativo, onde eu já ativei todas as notificações que eu quero receber na tela deste Smart, tá bom? Tá aqui telefone, Messenger, Telegram, WhatsApp, Instagram e as mensagens de SMS, tá? Muita gente fala assim, ô DG, eu fiz tudo o que você falou no vídeo, eu liguei todas as notificações, mas as mensagens não chegam na tela do meu Smartwatch. O que está acontecendo? Pessoal, eu vou deixar um vídeo aqui, ó, para vocês assistirem logo depois deste, onde eu mostro o porquê de vocês talvez não... O porquê de vocês não estão recebendo essas mensagens na tela. É uma coisa bem fácil de resolver, então eu recomendo que vocês assistam aí depois esse vídeo, tá bom? É bem fácil, bem tranquilo aí de se resolver. Então, aplicativo ligado, notificações ativadas, vamos receber aqui algumas notificações na telinha do W37 Pro para ver se a gente tem essa possibilidade, ó. Então, eu recebi aqui mensagem do Instagram, ó, e eu posso clicar, pessoal, que não tem a possibilidade de eu respondê-las, certo? Elas ficam armazenadas aqui embaixo, ó. Então, por exemplo, quando eu clico aqui numa mensagem do WhatsApp, ó, mesma coisa. A única coisa que vai acontecer, ela vai abrir, eu vou conseguir ler o contato e a mensagem. Ou seja, eu realmente vou ter uma notificação de quem me mandou e o que está escrito, né? Ou seja, isso aqui vai dar uma facilitada na minha vida. Mas, pelo menos por enquanto, ainda não tem a possibilidade de eu vir aqui e escrever uma mensagem e enviar aí para o meu contato, tá bom? Outra dúvida aí que é muito frequente de todos. Eu estou recebendo aqui uma notificação, né, pelo WhatsApp, uma ligação pelo WhatsApp. Eu consigo responder? Eu consigo atender? Olha só, pessoal, estou recebendo aqui a notificação do WhatsApp, ó, e no meu smartwatch apenas fica assim, ó, que eu estou recebendo uma chamada de voz. Então, eu não consigo atender, eu não consigo responder, eu não consigo fazer nada, certo? Eu apenas também serei notificado que eu estou recebendo uma ligação do WhatsApp aí, tá bom? Então, para responder essa dúvida aí, para que você não compre um smartwatch aí mais em conta, mas que você não seja enganado, para que você não seja enganado, tá? Tem muita gente, infelizmente, aí agindo de má fé, falando que esses smartwatches notificam, tem a possibilidade de responder e até mesmo, às vezes, por falta de informação. A pessoa não sabe passar as informações corretas. Então, compre de quem você confia, compre de quem entende do assunto, para que você não leve prejuízo aí, tá certo? Bom, espero ter ajudado vocês aí mais uma vez. Essa aqui é a função desse vídeo. Antes que muita gente me pergunta, essas pulseiras, galera, onde é que eu compro? Galera, eu vou deixar mais um vídeo aqui em cima, ó, para vocês assistirem aí, ou no final desse vídeo, aonde eu mostro onde comprar, como que regula essas pulseiras de aço aqui para smartwatches 44mm, tá certo? Sempre muito bom aí a gente ir olhando para personalizar o smartwatch da gente. Bom, vou ficando por aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, se inscreva e ativa o sino das notificações. É muito importante isso aí para a gente. Ficou mais alguma dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários, tranquilo? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu e tchau!